Agora lascou amigão Passa um pouquinho mais da pressão Senão não vai sair não 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 Porque senão dou valor Eu acho massa, senão tá doido amigão E no caso heroic Esse modzinho aqui vai sendo do Gelson Ele encomendou ali com o Pix Games Que vai sendo aí o André Nosso parceiro aí de canal Que esse modzinho ficou qualificado TKSGelson e também o Pisquinha Bora conhecer aqui hoje novo o Ceaza Aqui do mapinhaRBR Que vai sendo aqui em Araraquara Cuida só Ceajesp Araraquara Bora rodar aqui um pouquinho Eu acho que não isso aqui hoje Saindo aqui de agulha Uma cidadezinha Uma cidadezinha bem dizer Um lugar novo aqui no mapa RBR Então se bora arrojar aqui de bonita forma Na SP310 Só dá, amigão, vamos que vamos Interiorzinho aqui da brutinha, cuida E é isso aí, amigão, se bora Só dá, amigão Esperem que vocês gostem Da viagem de hoje, galera, aqui com ela Se vocês gostarem, deixa aquele joinha Não esquece de fortalecer com o like De vocês que é muito importante pro canal Também bora se inscrever Casas For Novo aqui, né Ativar todas as notificações do sininho E mais uma vez que fala pra vocês ir do sorteio do volante dia 29 Pra menos, hein, galerinha Então se você não é membro e quiser participar, né Só tá citando no membro aí do canal que você já vai estar na lista aí Do sorteio, amigão E essa idinha aqui é bruta, hein, cuida só Essa idinha aqui é tensa, amigão Vixe, já escorregou Parou, hein Agora lascou, amigão Passa um pouquinho mais da pressão, hein Senão não vai sair, não, mano Só dale Cuida, 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 cuida Vixe, você tá doido Aí tem que ser bruto pra passar, hein Bora Primeiro desafio já foi Próximo agora é essa pontezinha de madeira, né Não sei como ela tá ali, cara Você tá quebrando Primeira vez que eu passo aqui, né Nesse fogalzinho aqui em agulha Bora ver como vai estar aqui a pontezinha, mano Depois tem umas coisas aqui no mapa em RBR Que quebra tudo, hein, cara Bora ver se vai dar boa Bora, na moralzinha de todo jeito, né Vai que dá ruim Rapaz, a conta te cabe aqui, cuida A pontezinha aqui é tensa Mas ainda bem que não quebrou, cara Vixe Você tá doido Bora Vou trocar a segundinha Só tá ali, amigão Agora tá boa Olha só esse lugarzinho Que da hora, mano Show demais, hein Bora toda Partiu sem asa Olha só Olha só Queda Chegada aqui já na Washington Ways, né? Simbora Ixi, amigão Mal entramos aqui na BR Até me pagar o pedágio Brincadeira, hein? Pura bucha Pura bucha Aqui tá fechado Vinte e sete pila Bora Sai cortando o giro, hein? Tá igual velosos furiosos, amigão Tem que fechar o pé de breque, mano Pressão demais, moça Tá doida Bota pressão de bonita forma, hein? No caso aqui vai sendo aí apenas SKM's Vai logo ali, hein? Rapidão chega Bora colar aqui o ponteiro da Bruta, hein? Será que chega? Sai, easy Fui, amigão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Pé de breque atrás do outro passar, né? Tchau Tchau Tchau, tchau 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 Esse pedido já pesa um pouco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô louco, migão, que isso ia acabando? A CIDADE NO BRASIL Poxa aqui na frente, olha só que sorte. Bora encher aqui o tanque da Bruta, hein? Simbora. Coba e apenas 300 litros, tá de boa. Cuida, amigão. Fazendo uma macada, hein? Partiu sem asa, bora. Olha o apoio aí, cuida. Tá do melhor, hein? Dá-lhe mais roubajo. Tá chegando aqui já também, né? Em Araraquara, né? Só 30 km. Está na próxima, Miami. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Chegamos, chegamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.